Começou! Depois do jogo, não sei se teve o jogo mesmo hoje, porque teve os quatro argentinos que foram reportados aí do jogo também, porque estavam com Covid, eu também nem sei o que aconteceu porque eu não assisti o jogo e nem assisto também, mas estamos aí, deixa eu ver o que aconteceu aqui, que deu uma piscadinha aqui, parece que está tudo normal, acho que está tudo normal para vocês aí também, espero que esteja aí ouvindo bem aí tudo. E hoje eu vou começar com uma fofoca aqui do meu gato, o Corote, ele fugiu ontem de novo, ele estava amarrado na corda mesmo, amarrado mesmo, com dois nós e tudo, ele conseguiu escapar, fugiu e eu saí atrás dele no meio da noite, ele escapou, acho que era perto da meia noite, Eu consegui achar ele uma hora da manhã mais ou menos, a um quarteirão daqui, dentro da casa de uma pessoa ali, que por sorte tinha um portão um pouquinho mais aberto com as grades, E acabei achando ele lá, e ele já estava ali dentro, ele ficou preso aqui, já está preso há um mês e meio, sem conseguir escapar de jeito nenhum, escapou nesse minuto, ele já foi, adivinha fazer o que? Ele já chegou lá para brigar, aí eu cheguei assim, vi um gatinho ali, amedrontado, dando uns gritos, e por causa dos gritos dele, que eu descobri que ele estava lá, E aí eu fui ver assim, e era ele mesmo, e consegui atrair ele de volta e trazer de volta para casa, ele não amarrar, né? Mas você vê, né? Como é a vida de um gato de rua, né? Ele estava preso, saiu só para brigar, só para arranjar encrenca aí na noite, o Bulligan, Porque ele é tudo, ele além de bullying, é a hooligan, né? E deixa eu ver, está todo mundo me ouvindo direito aí, ou estou falando sozinho aqui para ninguém? Aqui diz que está tudo certinho, é mais esse arranjo também, chegou a Bill e o Rock aí, boa noite também. Enquanto vocês não me falam aí como está aí, opa, aí eu vou mostrando aqui um lançamento da Nikon aqui, Que eu não conhecia também, né? Eu não sei quando foi lançada, mas diz que está vendendo bem, né? Essa Nikon ZFC, né? E que parece, né? Que é uma câmera nostálgica aí, né? Parece uma SLR, mas ela é uma digital, provavelmente mirrorless, né? Com umas lentes mais curtas e tudo, né? E diz que está vendendo bem, e é uma câmera mais para jovens, né? E tudo assim, que tem todas essas cores, que é o que se vende hoje mesmo, né? Igual o celular ali, que tem que ter essa variedade de cor, né? Tem que ter um monte de coisa aí, né? Deixa eu ver, realmente aí é de Nakomo, o Corot, puta cara, é horrível, cara. Nossa, e a sorte é que eu achei ele, né? Que eu fui atrás mesmo, assim, e saí procurando, E a sorte que ele estava ali, já, pulhando outro gato lá, né? E aí, peguei ele e trouxe mesmo. Boa noite, Iraneu Domenes, Rafael Maia. E tamo aí, som e imagem ok aí, tamo aí, vamos continuar aqui. Aqui também são os números dessa SIPA aqui, que ela dá os números das câmaras vendidas aí no mercado, As que foram mandadas pelas fábricas aí, pra exportação, né? E esse em laranja aqui, agora 2021, essa linha preta 2020, e essa linha azul traçada aqui, 2019. Então, o mercado tá um pouquinho melhor que 2020, né? Pra fabricantes de câmara, mas mesmo assim ainda tá caindo, né? Esses números caem bastante aqui. Aqui são essas DSLR, Mirrorless, né? Que são câmaras com lentes trocáveis. E aqui a exportação de lentes, né? Que começou bem o ano, mas começou a cair de novo aqui, sim, Porque a crise aí, por causa dessa Covid, não é só aqui, né? É no mundo inteiro mesmo, né? Deixa eu ver, o Rafael Maia aqui diz que essas câmaras com estilo retrô são bem bonitas. É, tem assim, porém mesmo, são câmaras extremamente caras e o preço tá subindo, né? Por causa desse digital aí. Boa noite, Willy Fletch também, aí, tamo aí. Aqui é de astrofotografia, que eu entendo quase nada. E aqui são algumas patentes que a Canon tá fazendo pra melhorar essa sensitividade aqui Do touchpad ali da tela, né? Assim, pra esse acompanhamento do foco das fotos em sequência, né? E aí tem um monte de patentes, né? Que a Canon já colocou ali pra aprovar, e aí, daqui a pouco vai começar a lançar outras coisas, né? Assim, diferente, né? Mas, vão, isso é um avanço dessa foto digital, né? Esses avanços não vão parar, essas patentes aí é cada vez mais, né? É, é, complicadas cada vez pra facilitar a vida do fotógrafo Que depende muito desse tipo de automatismo, né? De sistemas eletrônicos, então, muitas coisas ajudam realmente, né? Principalmente essas coisas de foco, né? Esse avanço tecnológico melhorou muito, né? A construção do sensor, né? A construção de lentes, tudo isso foi melhorando por causa desse avanço tecnológico Dessa robotização, inteligência artificial na fabricação e várias coisas aí, né? Boa noite, José Paulo Bernardes Opa, depois confirma-se aquela CC do Banco do Brasil A conta do Banco do Brasil tá disponível sim Mas se quiser usar na caixa econômica, pra mim é melhor, assim Na caixa é mais fácil pra mim, né? Mas na conta do BB tá ainda funcionando Deixa eu ver daqui a pouco A Edna coloca o número das contas aí Que a Edna que tem aí é os números que eu não tô aqui comigo Mas daqui a pouco ela coloca aqui Bom, vamos começar aqui, né? Com um papo aqui Porque na semana passada teve uma pessoa que falou que Tomar cuidado com o livro pra não se condicionar, né? Mas na verdade os livros, né? Eles ajudam a gente a se descondicionar Des... Eu vou dizer descondicionar Porque os livros, né? Elas são formas de se passar conhecimento adiante Então os livros científicos, né? Então tudo isso São coisas que já foram inventadas de uma certa forma Ou pensamentos, né? Num livro de filosofia, psicologia E essas coisas assim Então esses pensamentos vêm evoluindo, né? Desde Platão, desde todo mundo ali Assim há quanto? Dois, três mil anos antes de Cristo E vem evoluindo, né? E aí aqui no Ocidente Essa fabricação de livro, né? Começou aqui nesse século XV Com o Johan Gutenberg, né? Foi ele que inventou essa prensa Que pôde se reproduzir livros De uma forma mais barata Qualquer escrito, assim E em grande escala, né? E isso foi mudando e foi melhorando sempre Como a tecnologia nunca para, né? Então ela faz evoluir isso tudo Então Todos esses livros, né? Que já foram publicados Tem muitos, né? Se esse livro fosse uma coisa Que condicionasse as pessoas E não libertasse as pessoas Não teriam tido essas queimas De bibliotecas, assim Várias vezes durante a história A principal que a gente conhece Que mais se fala É a destruição daquela biblioteca De Alexandria, né? Dizem que só nessa biblioteca De Alexandria Só o que queimou ali Né? Se não tivesse queimado Esses livros Nós hoje já estaríamos Há mil anos adiante Né? Um mil anos de tecnologia Mais avançada, né? Então só para a gente ter uma ideia Assim Né? Da importância do livro, né? Assim De passar esse conhecimento Né? E de uma forma barata, né? Ou até grátis, né? Aqui no Brasil Não é um país Que se dá muita condição Para se ler Né? Os livros aqui Impressos Saem muito caros, né? É difícil de poder comprar E tudo Ainda tem o Paulo Guedes Aí Que ao invés dele taxar fortuna Não Ele quer taxar livro, né? E aí Aumenta mais ainda Nesse preço de livros Mas Esse conhecimento, né? Só para a gente ter uma ideia Assim Da importância do livro Dentro da nossa História fotográfica Aqui Né? Se não fosse Ansel Adams Escrever aquele livro dele Os três, né? A Câmara, o Negativo E a Impressão, né? A gente estaria Até hoje Assim Cada um buscando De uma forma Né? A criação Dessa técnica Né? E ele foi o primeiro Que descreveu Assim Exatamente Como funciona Né? Os parâmetros Que esse funcionamento tem É como conseguir Né? Fazer com que a foto Fique tão Parecida com a dele Assim, né? Que Ansel Adams É provavelmente O principal fotógrafo Da nossa história Né? Assim Por causa Desses livros E por causa Do resultado Do trabalho dele Também, né? Principalmente Porque Ele não simplesmente Escreveu um livro Né? Assim Pra gente Mas ele Aplicou Todo esse conhecimento Né? Dele Que ele tinha Né? Nas fotografias dele E depois escreveu o livro Né? E aí Ele mostrou Assim A A qualidade Assim Tanto da fotografia dele Como a qualidade Da informação Dentro dos livros deles Né? Então É extremamente Importante Que a gente leia Né? Se a gente For ver Qualquer outro País Que é Muito mais Evoluído Que nós Né? Você pode ver Que nas faculdades Lá Leem-se muito Tem muita faculdade Muita escola E muito incentivo A leitura Né? Existem Muitas bibliotecas Existem Um monte De acesso Né? A livros Né? Porque Todos esses países Que avançam Muito mais Do que nós Né? Eles tem certeza Que livro Liberta Né? E não ao contrário Que livro Condiciona a mente Né? Porque Não é verdade Isso Né? Aqui no Brasil Por exemplo Né? A gente tem Esse exemplo Do Paulo Freire Aqui Que o Paulo Freire É uma pessoa Que assim É chamada Nordestina Né? Assim Ele nasceu Aqui em Recife Dia 19 de setembro De 21 E morreu em São Paulo Em 2 de maio De 97 Né? Educador E filósofo Brasileiro É considerado Um dos pensadores Mais notáveis Da história Da pedagogia Mundial Né? O cara É simplesmente O professor Mais citado Né? Em trabalhos De De PhD Né? Nas melhores Faculdades Do mundo Né? E é Dentro da área Da pedagogia Né? Assim Ele é a pessoa Mais citada Né? Então Tudo que ele inventou Assim Pra Se ensinar Uma pessoa A ler É extremamente Importante Né? Todo o resto Do mundo Usa essa pedagogia Dele Né? E os livros Dele São fáceis De ler Né? São livros Curtos E ensinam Muito Né? Assim A ter Uma liberdade De pensamento Né? E ter Uma qualidade De pensamento Também Né? E Só preciso ver Ele aqui Eu não vou ler Tudo aqui Porque muita gente Já deve conhecer Né? Ele foi o brasileiro Mais homenageado Da história Com pelo menos 35 títulos De doutor Honoris Causa Em universidades Da Europa E dos Estados Unidos Da América Recebeu diversos galardões Como prêmio da Unesco De educação Para a paz Em 86 Em 13 de abril 2012 Foi sancionada A lei 12.612 Que declara O educador Paulo Freire Patrono Da educação brasileira Segundo uma pesquisa Envolvendo Três estados brasileiros Freire É o nome De escola Mais comum Que existe Aqui no Brasil Então A gente vê Que tem Uma linha Assim Que segue Essa linha Do Paulo Freire Né? Mas O militar Essas pessoas Acham que isso É ser comunista Né? Que isso Que ele é comunista Que ele é esquerdista Que ele é socialista E aí As pessoas Que não leem Né? Elas acham Que Simplesmente Rotular Uma pessoa De comunista Socialista E qualquer outra Coisa Que eles Rotulam Toda hora Né? Já explica Para eles Né? Essa Esse ódio Que eles têm Em cima De uma pessoa Mas na verdade São essas As pessoas Que estão Com a mente Condicionada Elas têm Esse condicionamento Né? Elas não Precisam ler Porque de alguma De alguma forma Eles já sabem Então Acaba complicando Muito Assim Esse desenvolvimento Dessas pessoas O que elas Acabam Desenvolvendo São sempre Aqueles Prés O preconceito E um monte De pré Pré-julgamento E um monte De coisa Que não serve Então Por isso A importância Tão grande Da gente Evoluir Pessoalmente Através Da leitura E Paulo Freire É um dos exemplos Mais Gritantes Aqui no Brasil Porque a gente Vê tanta gente Falando mal Dele Sem nunca Ter pego Um livro Dele E aí Diz que não Precisa ler Porque ele já sabe Nem sabe Da onde Alguém que contou Para ele Aí Essas mesmas Pessoas Que Seguem Essa linha De que Acreditam No que O outro Fala Para você Essas Pessoas Estão Condicionadas Condicionadas A não Aprender A simplesmente Acreditar No que Uma terceira Pessoa Fala Para mim E aí Dessa forma De se Entender As coisas É muito 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 Ruim Porque Você Deixa o seu Cérebro Condicionado A qualquer Bobagem Que venha Vejam Na fotografia O que Eu tenho Que enfrentar Na fotografia Com Pessoas Que vêm Com conhecimento Que elas Não adquiriram Que elas Simplesmente Acharam Que deduziram Ou porque Algum Outro Falou Nem Nem Para Buscar No dicionário Essas Pessoas Conseguem Abrir Um Dicionário Ou Mesmo Nem Abrir Basta Pegar No Google Que Lá Tem Dicionários Pela Internet Tem Vários Dicionários Grátis Livres E Que É Facinho De abrir E ver Se Aquilo É Correto Uma das Coisas Principais Assim Que toda Hora Acontece Aqui É Essa Palavra Fotometria Que Não serve Para Fotografia Mas As Pessoas Usam Como se Fossem A Fotometragem E Se Eu Falo Que A Fotometragem Os Caras Ficam Bravos Por Que Não E Ficam Inventando E Não Conseguem Realmente Explicar Por Que E Aí Quando Eu Explico Eles Acabam Ficando Bravos Então Essas Pessoas Que Acabam Ficando Bravas Nervosas Com Isso Essas Tem a Mente Condicionada E Da Pior Forma Possível É Um Condicionamento Assim Lá Embaixo Condicionamento Sem Conhecimento Nenhum A Outra É A Câmara Fotográfica Com A Então As Pessoas Vêm Falar Para Mim Também Não Não É Câmara Câmara Assembleia E A Câmara Fotográfica Da Mesma Forma Existe Um Espaço Ali Que Se não Tivesse Espaço A Luz Não Tem Onde Correr Inverter A Imagem E Projetar Sem Esse Espaço Que Se chama Câmara Fotográfica Porque Nós Vamos Registrar Essa Luz Sem Essa Câmara Não Existe A Fotografia Mesmo Dentro De Celular De Qualquer Tipo De Câmara Fotográfica Tem Que Ter Inverter Ali Depois Saiu Nela Luz Passa Pela Última Lentinha De Trás Né Ela Vai Ter Que Passar Por Esse Espaço Aqui E Bater Aqui No No Sensor Para Poder Criar Essa Imagem Sem Isso Não Tem Como Fazer Fotografia Porque Não Existe Mesmo Com Sensor Digital A Luz Precisa Fazer Essa Trajetória Dentro Da Existir E Quantos Vem Pegar E Não Tentam Me Explicar Mas Não Conseguem De Forma Alguma Explicar Tem Como Essas Pessoas Tem Uma Explicação Sensata Eles Até Tentam Falam Um Monte De Coisa Coloca Um Monte De Palavra No Meio Que Não Explica Nada Então Isso É Bem Complicado Mesmo Mostra Que Uma Parte Grande Dessa População Fotográfica No Brasil Precisa Ter Um Um Gosto Maior Pela Leitura Principalmente Dessa Área Delas Vamos Pôr Tipo Um Advogado Um Engenheiro Um Médico Ou Qualquer Outra Profissão Que Vá Se Formar Dentro De Profissão Eles Vão Ter Que Ler Todos Os Livros Que Existem Dentro Daquela Área No Mínimo Todos Os Livros Que Tem Sobre Advocacia Medicina Engenharia Arquitetura Química Qualquer Coisa Vai Ter Que Ler Porque Senão Você Não Vai Passar De Ano De Forma Alguma Então Leitura Nesse Tipo Porque Assim Você Lê Os Livros Dentro Daquela Área Mas É Bom Ter Esse Gosto Para Ler Sobre Outras Áreas Também Porque Dentro De Todas Essas Áreas Existe Psicologia Sociologia E Tudo E É Importante Que A gente Acabe Juntando Tudo Isso No Futuro Quando A gente Tiver Mais Experiência Já Tiver Formado Já Leu Bastante Sobre Aquele Assunto A gente Continuar Essa Leitura Com Outros Tipos De Assunto Para Que A gente Consiga Interligar Essas Coisas E Que A gente Consiga Dar Um Passo Adiante Na Nossa Civilização Brasileira É Porque Existem Várias Outras Civilizações De Outros Países Que Já Estão Adiantando E Estão Deixando O Brasil Aqui Muito Para Trás E Principalmente Um País Que Os Caras Chamam De Comunista Que Não Sei O Que Diziam Que Era Pobre Não Sei O Que A China A China Você Ouvia De Tudo Que Era Um País Pobre Um País Pobre Não Sei O que Era Mas Lá Em 1985 Era Pobre Até Lá Ela Era Considerada O País Mais Pobre Que Tinha No Planeta Essa Expectativa De Vida Na China Era De 50 Anos 60 Anos No Máximo E Em 40 Anos Que É Agora Depois De Trinta E Poucos 40 Anos Eles Simplesmente Mudaram Completamente Essa Pobreza Lá Já Não Tem Mais Pobre Lá Está O País Mais Desenvolvido Tecnologicamente Tudo Que A Gente Usa Hoje Em Dia Inclusive Os Telefones Celulares Sua Tela De Computador Seu Computador A Televisão Carro Qualquer Eletro Doméstico Às Vezes Ou É Produzido Lá Ou Uma Grande Parte Das Peças É Produzidas Lá Principalmente Esses Chips Hoje Em Dia Esses Fibra De Carbono Essas Coisas Todas Então A Gente Vê Que Teve Países Que Investiram Muito Em Educação Em Leitura E Começou A Se Desenvolver Muito Mais Rapidamente Que A Gente E A 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 Mostra 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 Em Computador Em CGI Vai Ser Assim Vai Ser Assado E Nunca Vem Então Livro É Uma Das Coisas Mais Importantes Que A Gente Tem Até Hoje Porque Se Não Fosse Tão Importante Assim Se Não Desse Uma Libertação Para As Pessoas Tão Grande Não Teria Tanta Gente Queimando Livro Não Teria Nazista Queimando Livro Hoje Em Dia Por Exemplo A Gente Vê Lá No Instituto Palmares A Gente Vê O Presidente Dentro Instituto Querendo Queimar Livro Também Trancar Livro Dentro De Um Cofre E Não Deixar Ninguém Ler Porque São Livros Inventam Nome Livros Devastos Paulo Freire É Um Se A Gente Tiver Esse Tipo De Pensamento Como Esse Presidente Do Presidente Atual Do Instituto Palmares Aí A Gente Tá Se Condicionando De Uma Forma Bem Negativa Porque Dali Você Cria O Seu Preconceito Em cima De Livros Em cima De Títulos De Livros E Aí Não Lê Karl Max Por Exemplo A maioria Que Tem Até Medo De Ler Se Chegar Numa Igreja Por Exemplo Me Perdoe As Pessoas Religiosas Mas Se Chegar Numa Igreja Com Livro Do Karl Max Eles Vão Achar Que Você É O Demônio E Isso É Uma Ela O Livro O Capital Do Karl Max É Um Livro Científico Que Ele Explica Ali Exatamente Como Funciona O Capitalismo E É Exatamente Aquilo Tudo Que Ele Escreveu Ali Está Acontecendo Aqui Que Enxergar Isso Quem Nunca Leu Esse Livro E Acha Que As Coisas São Assim Porque Nasceram Assim E Não É Nada Disso É Uma Coisa Bem Programada Para Que A Gente Não Saia Da Idade Média Então Se Você Não Tiver Uma Instrução Não Tiver Um Gosto Pela Leitura Não Tiver Essa Liberdade Do Seu Pensamento Você Vai Continuar Preso Na Idade Média Que Era Isso Onde Os Reis Mandavam Os Reis Só Podiam Só Deixavam Ler O Que Eles Queriam Que Você Lesse Mas Nada As Igrejas Esses Papas Essas Coisas Assim Os Sacerdotes Todo Tipo De Igreja Não É Só Eles Todas Elas Tentam Bloquear Isso E Por Que Porque Se Você Deixar A Pessoa Livre Para Que Ela Se Instrua Essa Ela Vai Saber Por Que Acontece As Coisas E Não Achando Que Porque Deus Mandou Porque Deus Não Quis Assim Eu Acredito Em Deus Acredito Em Tudo Eu Só Não Acredito Em Pastores Em Igreja Em Padre Essas Coisas Assim Dentro De Assuntos Fora Da Religiosidade Então Todos Esses Eles Adoram Falar De Outras Coisas Mas A Gente Vê Que Eles Erram Bastante A Mídia Não Propaga O Erro Deles Assim Para Que Não Surge Muita Barra Mas Eu Não Consigo Acreditar Neles Assim Eu Acredito Na Existência Mas Não Culpo Eu Não Posso Culpar A Situação Brasileira Por Exemplo Agora Nessa Crise Que A Gente Vive Eu Não Posso Culpar A Deus Por A Gente Está Assim É Por Que Porque Não Foi Ele Que Fez Isso Por Que Não Foi Ele Porque Existe Toda Uma Programação Daquele Do Temer Que Começou Com o Temer Com a Ponte Do Futuro Que Que Veio Tirando E Que Veio Tirando Nossos Direitos Nossos Deveres Todos Assim Foi Perdendo Os Deveres Deles E Nossos Direitos E A Gente Vem Perdendo Através Disso Então Por Isso Eu Não Posso Culpar Deus Por Isso Porque É Uma Causa Terrena Feita Por Brasileiros Contra Brasileiros Então Se A Gente Não Souber Disso A Gente Vai Ficar Culpando Deus Ou Então Pedindo Para Deus Para Melhorar Isso E Provavelmente Não Adiante Deus Tem que Ajuda Mas Precisa Da Nossa Ajuda Principal Enquanto A Gente Não Se Ajudar Deus Não Tem O Que Fazer Porque Vejam Só Temer O Bolsonaro Esses Caras Estão Aí Porque Vários Pediram Para Deus Fazendo Arminha Dentro De Igreja Para O Cara Entrar E Deus Pode Ter Dado Essa Dádiva Para Nós Messias E Está Simplesmente Destruindo O País Hoje Em Dia A Gente Já Está Chegando Numa Situação De Crise Tão Grande Que A Gente Vai Para Quem Não Conheceu Os Tempos Do José Sarney Vai Começar A Conhecer O Que Era Os Tempos Do José Sarney Agora No Século 21 E Não É Por Causa De Deus É Por Causa Dos Nossos Erros E Dos Erros E Dos Que Então Defendem Essa Quadrilha Que Está Ali No Poder E Que Também Sei Quem É E Tudo Mas Por Que Porque Eu Leio Porque Eu Consigo Leio O que Eles Fazem E o que Eles Mentem No que Fazem Então Livro Não Condiciona Ninguém Livro Condiciona A Nossa Liberdade Então Quanto Mais Livros A Gente Lê Quanto Mais Assuntos Sobre Livros Que A Gente Acabe Lendo Assim Melhor Para Nós Porque A Gente Vai Saber Mais Coisas E Vai Poder Saber Controlar Essas Outras Coisas Assim E Lutar Para Quem Não Está Querendo Que A Gente Se Dê Bem Aí Que A Já Notou Aí Se O Brasileiro Ainda Não Notou Que Ele É Os Filhos Dele Os Netos Dele Todo Mundo Já Perdeu O Futuro Aqui Por Causa Desse Temer E Do Bolsonaro Porque Falta Muito Instrução E Muita Leitura Aqui Para Essas Pessoas Se Elas Acham Que É Só Deus Que Faz Isso Aí É Um Problema Muito Mais Sério Deixa Eu Ver Aqui O Que Estão Falando Mais Aqui O Paquete Nakoma Aqui Já Colocou Aqui Deixa Eu Ver Aqui Aqui Deixa Eu Colocar Aqui Para Quem Perguntou Essa Conta Aqui É A Mais Fácil Eu Vou Colocar Aqui Agora No 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 Bate Papo Aqui Vamos Ver Boa Noite Deu Maria Emília Bordeira Boa Noite Também Edna Como Estúdio Castelo Aqui Quanto Tempo Tamo Aí Yuri Santos Boa Noite Também Eu Sofri Para Fazer Umas Fotos Para Esse Desafio Das Curvas A Longa Exposição Nesse Dia Mais De Quatro Horas Tentando E Não Dava Para Ir Mais Para Trás Porque Hoje Porque Eu Já Estava Na Avenida Ali E O Balanço Do Branco Não Deu Para Uma Coisa Aqui Edna Coma Diz Aqui O Livro Pedagogia Do Oprimido A Lista Dos Mais Indicados Nas Universidades Do Mundo Inteiro Viva A Educação Mesmo Livro Muda A Vida De Muita Gente Da Gente Jury Santos Fica Mais Refinada Por Contas Das Luzes Diretas E Refletidas Lightroom Não Deu Para Corrigir Mais Porque Se Eu Colocasse Mais O Bom Aí Vamos Ver Depois A Foto Do Jury Santos Para Ver O Dos Outros É Verdadeiro Ou Não É Verdadeiro Né Deixa eu ver A Dinacoma Coloca Aqui Que O Próximo Tema Sugerido Para Os Alunos É A Textura A A No Final Que A Alguma Outra Ideia Também Pode Falar Que A Lista Eu Tenho Os Dados Da Conta Só Queria Confirmar Se Está Valendo Está Valendo Mas Se Puder Coloca Nesse Da Caixa Econômica Que Para Minha Mais Fácil Yuri Santos O Próximo Vai Ser Textura Mesmo Aí Talvez Vamos Ver Katia Maia Boa Noite Edna Estamos Aqui Ouvindo E Aprendendo Vamos Tentando Aprender Estou Tentando Entrar Agora Nos Livros Para Ver Estimulo Mais As Pessoas A Lerem A Ter Uma Dedicação A Leitura E Dá Para Ler Em Qualquer Hoje Em Dia Eu Prefiro Ler Na Forma Digital Hoje Em Dia Porque Livro Para Minha Precisa Ter Muita Luz Em Cima Para Eu Poder Enxergar As Letras Porque Se Ficar Meia Luz Já Começa A Me Dar Sona E Não Consigo Enxergar Direito Então Eu Prefiro Ler No Nintendo DS Que Era O Que Usava Mas O R4 Quebrou Ali Aí Vou Ter Que Arranjar Outro R4 Obrigado Pelas Reflexões Pelo Seu Tempo Dedicado O Que É Isso Katia Maia Obrigado Por Vocês Estarem Aí Edna Como Indica O Livro O Mundo Assombrado Pelos Demônios De Carl Sagan Livro Surpreendente Também Ó Katia Maia Ótimas Reflexões Deus Ajuda Mesmo Mas O Passo Que Cada Um Tem Que Dar Depende De Cada Um Deus Não Faz O Trabalho De Ninguém Penso Assim Então Precisamos Querer E Fazer Acontecer E É Exatamente Isso Tudo Que Acontece No Mundo Essas Guerras Que Acontecem No Mundo Toda Guerra No Afeganistão Essas Coisas Tudo Não Foi Nem Deus E Nem O Demônio Quem Fez Isso Quem Criou Essas Guerras Todas Tem Nome Endereço E É Terreno Que É Estados Unidos Inglaterra Então Eles É Que Invadiram Lá Eles É Que Fizeram Essa Plantação De Ópio Crescer Se Multiplicar Por Muitas Vezes Nossa Não Dá Nem Para Calcular Direito Assim Porque Tem Que Acessar Lá Mas Essa Exportação De Ópio Do Afeganistão Depois De 2001 Que Foi Quando Estados Unidos E A OTAN Entrou Lá Simplesmente Multiplicou Em Muito Então Não Tem Nenhuma Das Guerras Que Aconteceu Até Hoje Não Tem Deus Nem Diabo No Meio Tem Pessoas E Nações Querendo Dominar As Outras A Força Então Deus Ali É Simplesmente O O O Fiador Dos Caras Porque Todas As Vezes Que Eles Vão Invadir Como As Cruzadas Eles Vão Invadir Em Nome De Deus Vão Matar Em Nome De Deus Então Tem Que Se Tomar Muito Cuidado Com Isso Para Que A Gente Não Siga Esse Tipo De Pensamento Porque É um Pensamento Completamente Alienado Assim Da Realidade Deixa Eu Ver Fred Kisp Boa Noite A Marícia Está Lendo Aqui O Livro Contato De Carl Sagan Também É Interessante O Livro Nunca Li O Carl Sagan Mas Ele Tem Um Pensamento Bastante Interessante Também O Yuri É Que As Pessoas Fazem O Seguinte Não Sabe Quem É Realmente Deus Mas Roda E Virar Usa Um Deus É Sempre Assim Ativa Para Invadir O Outro Demoniz O Outro Diz Que Coreia Do Norte É O Demônio Ali Não Sei O Que Então Vamos Lá Invadir Vamos Matar Esse Demônio E Vamos Matar O Povo Todo Porque Acaba Que Devasta Tudo Devasta A População Devasta O Ambiente Porque Polui Tudo Então É Uma Coisa Bastante Interessante A Nessas Nessas Ideias Erradas Vamos Ver Que Bom Então O Delivro Era Isso Para A Gente E É Importante Assim Consultar O Dicionário Também O Dicionário É Um Ajudante Extremamente Útil De Todas As Formas Vamos Ver Aqui Essa Aqui É Uma Foto Do Judson Borges Aqui Que É O Parque Dom Nivaldo Monte Não Não sei onde É Mas O Parque É Bonitão Assim O Lugar É Bem Bonito Assim Não Sei Se É Mar Aqui No Fundo Aqui Que Está Retinho Aqui Esse Horizonte Parece Ser Mar Aqui Mas É Um Lugar Bonito Eu Poderia Ter Um Pouquinho Mais De Contraste Nessa Pouquinho Mais De Contraste Ficaria Mais Bonito Ainda Tem Um Leve Azul Por Cima De Tudo Mas Muito Fraquinho Assim Mas Está Bem Bonita A foto Do Judson Borges Aqui Vamos Para Próxima Opa Peraí Que Aqui Tem A Esther Guimarães Disser Que Usam Deus Para Autodestruir A Renda Famous E Pior Que Tem Gente Que Acredita Em Esther Putz Que Esse Que É O Pior De Tudo É Que Usam Putz É É Uma Coisa Incrível Eu Não Sei Se Vocês Já Leram Aquele Livro Lá Dos Livros Do George Orwell A Fazenda Dos Bichos Lá E 1984 A Gente Vê O Mesmo Sistema Aplicado Nas Pessoas Aqui Simplesmente Não Tem Mais Condições As Pessoas Não Pensam Mais Elas Não Querem O Esforço Delas Pensarem Elas Preferem Que O Telejornal Da Televisão Informem Elas Qual É A Realidade Daquele Momento E Aí Elas Pegam E Replicam Vejam O Afeganistão Por Exemplo Então Quem É O Mal Ali O Taleban Mas Por que O Taleban É O Mal Ah Porque Eles São Terroristas Porque Eles Não Sei O Que Mas O Taleban São Pessoas Afegãs Lutando Pela Soberania Da Terra Deles E Aí Os Caras Tão Querem Querem Saber De De Nenhum Eles Não Conhecem Taleban Eles Não Sabem Da Onde Vieram É Quer dizer Alguns Sabem Mas A Maioria Não Consegue Entender Isso É E Quando Você Demoniza O Outro É E Te Coloca Você Do Lado De Deus Assim A Mídia Espalha Isso Você Acaba Acreditando Então Essas Pessoas Que Não Se Dão Ao Trabalho De Ler Elas Esperam Essa Verdade Assim Vindo Da Televisão É E Essa Verdade Vindo Da Televisão É Exatamente O Que George Warwell Escreveu Naquele Livro 1984 Que A Gente Não Faz Mais Nada Ou Então O Que O Aldous Huxley Escreveu Naquele Admirável Mundo Novo Que O Nosso E Ele Também É Outro Que Acertou Tudo Que A Forma De Se Manipular A Massa Vai Ser Através Do Entretenimento E Das Drogas E Se Olha Para As Ruas Aí O Que Acontece A Gente Só Vê Futebol Cerveja Que Mais Basquete E Tudo A Gente Só Vê Entretenimento E Drogas E Aí Se A Gente Não Lutar Contra Assim Não Que A Gente Não Deva Beber Nem Assistir Um Futebol Assim Mas Não Deixar Essas Duas Condições Acabar Condicionando A Nossa Vida Porque Porque Senão A Gente Não Vai Ter Mais Escolha A Gente Não Vai Poder Mais Escolher A Gente Segue O Que Todos Fazem E Aí É Uma Coisa Bastante Ruim Bom Terminação Da Torre Tudo Ficou Bem Bacana Aí O Final Da Tarde Bonito Não Tá Centralizado Né Tá Top Aí Ficou Legal Aí Judson Vamos Ver A Próxima Aqui Do Judson Borges Aqui A Lua Curva Da Lua É Vamos Falar Das Curvas Aqui Também Então A Do Judson Aqui Tem Várias Curvas Também Essa Também Tem As Curvas Da Construção E Aqui A Curva Da Lua E Também Ficou Bacana Assim Podia Ficar Um Pouquinho Mais Escura Que Essa Parte Da Lua E Aqui Foi Tirada Provavelmente Com Ultra Zoom Telescópio Que Deu Bastante Contraste Deu Uma Nitidez Boa Eu Não Lembro Qual Não Lembro Não Eu Queria Saber Que Tipo De Câmara O Judson Fez Se Ele Tiver Aí Fala Pra Gente Aí Vamos Ver Aqui Aqui É Do Ide Voltando Pra Casa Ele Percebeu Deixa eu Fechar Aqui O Paulo Freire Porque Não Não Consigo Ver O Que Está Escrito Aqui Percebi Essa Formação Nas Noites Por Um Lugar Para Estacionar Para Poder Fotografar Aí Sim Acho Que Você Está No Japão É Bem Mais Fácil Estacionar Aqui Já Não Daria Mas Ficou Bacana Essa Curva Aqui Das Nuvens Essas Curvas Das Montanhinhas Aqui Mais O Fuge Ele Atrás Bonita Foto Aqui Do Ideu Também Bem Bacana E Tudo Cheio De Curva Também Bonita Deixa eu Ver Que Japonês Aqui Que Fica Dinheiro Ficou Bonita Também Com As Curvas Da Montanha Aqui O Furinho Aqui No Meio Bonito O Lugar Também É Bem Bacana Isso Não Sei Se O Ideu Não Sei Se Está Aí São 7 E 15 Da Manhã Não Sei Se Ele Acordou Vamos Ver Bonita A Foto Do Ideu Aqui Ideu Também Que É Um Insetozinho Aqui Provavelmente Japonês Está Certinha A foto Assim Só O Centro Aqui Que Me Dá Um Negócio Assim Mas Ficou Bonita Essa Curva Da Folhinha Aqui Também Com O Insetozinho Aqui Em cima Borboleta Provavelmente Bonita A foto Também Aqui Aquela Trombinha Da Borboleta Porque As Borboleta Tem Uma Tromba Parecida Com Do Elefante É Mais Bem Mais Maleável Parecido Com Beija Flor Também Bonita A Foto Do Ideo Aqui Também Também Aqui Tem A Foto Do Ideo Tem Essas Duas Partes Aqui Parece Uma Parte Congelada Ainda Aqui Está No Gelo E Aqui Provavelmente Está Pegando Sol Aqui Já Descongelou As Partes Dessa Ageadíssima Forte Que Ele Escreveu No Topo Da Montanha 1500 MES De Altitude Estava Em cima Do Mato Com A Neve Quase Sem Espaço Para Virar A Câmara Para O Lado Esquerdo Tranquilo Ficou Boa A Foto Aqui Está Bem Legal Dá Para Ver Aqui Essa Parte Da Neve Aqui E Essa Parte Que Quando Pega O Sol Já Derrete A Neve Já Ficou Bacana Bonita Essa Foto Também Do Hideo Realmente Poderia Ter Pego Um Pouquinho Mais Do Lado Esquerdo Aqui Mas Como Não Dava Não Tem Jeito Mesmo Assim Está Bonito Também E Japão Também Tem As Paisagens Bonitas Lá É Bem Preservado E Tudo Aqui A Marícia Rangel Meu Gato Nogalho Curvo Está Certo Mesmo Aqui Ah É Uma Outra Coisa Assim Eu Porque Eu leio Bastante Também Convivi Com Sérvios Isso Foi Na Inglaterra Então Curva Na Língua Russa É Um Negócio Bem Indiferente Do que É curva Para Nós Se Você Chegar Na Rússia E Falar Curva Ou Então Ucrânia Algum País Que Fale Algum Dialeto Russo Se Chegar E Falar Curva Assim Os Caras Vão Ficar Meio Apavorado Aqui Depois Se Quiser Se Procuram Ali No Dicionário Mas Curva Na Língua Russa Significa Prostituta Então Quando Fale Assim Eu Lembrei Depois Mas É É Isso Que Dá Mas Porque Eu Conheci Muitos Russos Né Assim Na Isso Foi Em Londres Né Aqui O Gatinho Da Marícia Que Também Ela Pegou A Curva Aqui Com O Gatinho Em Cima Que Também Tá Cheio De Curva Aqui Dos Desenhos Dele E Tá Tá Boa Né Assim Ela Tá Uma Foto Assim Simples Né Mas A Marícia Parece Que Já Tá Começando A Dar Uns Passos A Mais Assim Ela Precisa Pegar E Variar Um Poco Mais Assim Né Pegar Na Câmera Mesmo Olhar Pra Tela Assim E Procurar Um Ângulo Na Tela Ali Assim Da Do Celular Caso Tenha Sido Com Celular A Foto E Como Se Encaixa Melhor Nisso Assim Se Pode Abaixar Mais Assim Ficou Legal A Foto Né Assim O Gatinho Bem Tranquilo E Na Curva Do Galho Aí Da Marícia Rangel Aqui É Do Edric Andrade Ótica Refração De Luz Ó Que Ficou Bacana Aqui Do Edric Andrade Não sei Se Desse Grafismo Que Era Só Riscos E Por Causa Do Líquido Do Copo Aqui Da Curva Da Copo Girando Fez Essas Curvas Coloridas Aqui Ficou Bem Bonita Essa Foto Do Edric Bacana Foto Também Boa Ideia Dele Também Bem Interessante Não sei Se Foi Ele Que Montou Isso Não Se Tinha Outra Cor Mas Qualquer Outra Cor Que Se Colocasse Três Cores Diferentes Aqui Um Azuzinho Aqui Um Verde Também Já Mudaria Um Pouco Mais Mas Ficou Bem Bacana A Ideia E A Foto Do Edric E A Próxima Que É Vitor Mateus As Curvas Das Estrelas Sul De Portugal Também Ficou Bonito Aqui Com Esse Contorno Aqui Embaixo Da Cidade E O Giro Aqui Do Nosso Planeta Isso É Por Causa Do Planeta Girando Aqui A Estrela Polar Provavelmente E Esse Centro Aqui Em Alguma Das Estrelas Aí Como Ele Está Em Portugal Provavelmente Essa Aqui Estrela Polar Mais Bonita Também A Foto E Tem Que Estar Em Algum Lugar No Interior Porque Perto De Cidade Já Não Dá Para Fazer Isso É Ficar Bem Difícil De Conseguir Fotografar Estrela Essa É Do Vitor Mateus Bonita Foto Também Essa Também É Do Vitor Mateus Os Carros Aqui A Luzinha Do Carro A Luz De Trás Do Freio Do Carro Fazendo A Curva Aqui Numa Rotatória Também Essa Já Ficou Mais Simples Assim A Outra Ficou Mais Interessante Assim Mais Bonita Também Né 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 Que Teve O Trabalho De Colocar No Tripé Né Da Velocidade Baixa Aqui E Fazer Essa Linha Marcada Da Luz De Frente Bonita Também Aqui Da Bigail Costa Estradinha Do Rancho Opa Aqui Também Aqui Faz A Curva Aqui Mostra Esse Matinho Aqui Mais É Isso Que A Gente Tem Que Começar A Perder Assim De Não Colocar Assim Essa Parte Principal Da Fotografia Nesse Centro Da Imagem Aqui Porque Isso Não É Um É A Fotografia Não É Uma Mira Telescópica Vamos Dizer Assim Né Porque A Gente Não Vai Atirar Ali Na Que Centro É A Que Esse Ponto Que Tem Aqui Ele Não Precisa Estar Aqui Exatamente Porque Aqui Tem Esse Mato Aqui Né Que Já Não Tem Muito Muita Informação A Não Ser O Mato Mesmo Né Então Como É A Curva A Foto Poderia Começar Aqui Né A Menina Aqui Não Sei Se É Uma Menina Mesmo Mas Uma Menina Aqui Assim Onde Ela Tá Mesmo E Pegar Um Pouco Mais Pra Cá Assim E Esse É Como é Que Nesse Canto Aqui Assim Né E Aí Tem Essa Curva Pra Lá Ou Talvez Um Pouquinho Mais Pra Frente Aqui Que Eu Não Sei Como é Que Dava Pra Ver A Curva Aqui Né Mas De Repente Poderia Pegar Essa Curva Aqui Que Desse Uma Visão Mais Profunda Ali Também Né Aqui Dá Isso Né Mas Essa Parte Aqui Da Direita Já Não Atrai Tanto Atenção Por quê Porque A curva Tá Aqui Pra Esquerda Tem Uma Menina Aqui Né Então Essa Parte Aqui Eu Quase Nem Olho Né Porque Eu Vou Ver Essa Menina Aqui E Vou Ver Essa Aqui Pra Dentro Que É Um Céu Azul Também Não Tem Muita Coisa É Mas Aqui Nesse Lado Direito Com Certeza Não Volto Né Assim Não Vou Olhar Porque Não Tem Muita Informação Lá Essa É Da Abigail O O O O O Foco Fotometragem Assim Tá Normal Essa Da Maria Emília Bordeiro Curva Na Estrada Que Leva Ao Pico Do Jaraguá Aqui Também É Uma Foto Comum E Mostra Simplesmente A Curva Tem Duas Pessoas Aqui Tá Certinho Tá Bem Isso Que Ajuda Bem Nessa Foto Mas Ela Tá Bem Comum Assim E Ela Simplesmente Uma Curva Com Duas Pessoas Então Tem Que Respeitar Assim A Possibilidade Das Pessoas Fazerem É E Do Tempo Delas Fazerem Também Assim Mas Tá Bem Assim Mas Tá Bem Simples É Uma Foto De Curva Não Faz Nada E Também Da Maria Emília Bordeiro Curva Da Antena O Pico Do Jaraguá Também Uma Antena De Transcrição E Aqui Mostra A Curva Dessa Antena Parabólica E Na Emissão Das Ondas Aqui Também Tem Várias Curvas Aqui Ficam Bonitas Fotos Mas Ele é Simplesmente Uma foto De Uma Antena Parabólica É É O Interessante A Gente Tentar Mudar Essa Coisa Comum Que A Gente Vê De Uma Forma Que Fique Sei lá Assim Atraente Chocante Romântico Qualquer Coisa Assim Mas É Importante Pra Gente Esse Esse Uma Das Importâncias Da Leitura De Leitura Sobre Estética Sobre Composição Sobre Pintura Essas Coisas Todas Que É Pra Gente Aprender Quais São Essas Bases Essas Bases Todas Já Foram Feitas Tanto Em Fotografia Como Em Pintura Em Cinema Tudo Isso Já Foi Feito Então É Importante Que A Gente Tenha Esse Trabalho De Se Ver Essas Fotografias Ler Esses Livros Sobre O Que Já Foi Feito Pra A Gente Conseguir Adiante Pra A Gente Conseguir Como A Gente Já Tem Uma Base Do Que Já Foi Feito Então A Gente Pode Até Usar Essa Base Assim Pra Gente Fazer As Nossas Coisas Mas A Gente Tentar Fazer De Uma Forma Mais Talvez Atraente Pra Vista Alguma Coisa Assim Que Realmente Vai Atrair Então Quando Vocês Forem Fazer Fotos Assim Daqui Em Diante Vocês Tem Que Olhar Pra Essa Fotografia Que Vocês Fizeram Na Tela Assim Ou Na Tela Do Computador Depois Em Casa Que É O Melhor Ainda Mas Na Na Tela Da Câmara Já Dá Pra Você Ter Uma Ideia Vai Pra Sombra Ali Onde Você Consegue Ver Direito Porque No Sol Você Não Vai Conseguir Ver Direito Essa Tela Vai Pra Debaixo De Uma Sombra Liga A Fotografia Que Você Acabou De Fazer E Aí Se Pergunta Pô Essa Foto Tá Boa Mesmo O Que Tá Boa Nessa Fotografia O Que Atrai A Minha Visão É Aí Então Dependendo Dessas Respostas Que A Gente Tem Essas Respostas Forem Muito Simplórias É Porque A Gente Não Tem Tanta Base Assim Em Composição De Fotografia Estética Então É Importante Que A Gente Tenha Essas Bases Sobre A Fotografia Composição Estética Assim Pra Gente Ter Um Olhar Mais Crítico Sobre As Nossas Fotografias Mesmo Se A Gente Não Ter Esse Olhar Crítico Das Nossas Fotografias A Gente Só Vai Ter Aquele Ego Falando Que Não Tá Só Ótimo Fui Eu Que Fiz Mesmo Então Tá Excelente E Principalmente Nos Diz De Hoje É Porque As Câmaras São Automáticas Né E O Povo Usa O Automatismo Assim De Uma Forma Generalizada E Sem Nenhum Pudor Né Assim Usa Mesmo É E Ainda Justificam Que Pô Não Já Que Tem Por que Que Eu Não Vou Usar Né Assim Facilita Muito Eu Sou Você Vai Fotografar Nem O Quão Rápido Você Vai Ser Para Apertar O Botão É Fotografia É A Conjunção De Vários Elementos Dentro De Uma Tela Que Vai Comunicar Alguma Coisa Para Nós Ali Para O Público Que Vai Ver Mas Nós Assim Precisamos Ter Esse Olhar Crítico E Ter Uma Certa Crítica Sobre O Nosso Trabalho Também Uma Autocrítica Para A gente Ver Se Isso É Realmente Isso Mesmo Se Está Realmente Bom Se Não Está Realmente Bom É Aqui Na Foto Da Maria Emilia Assim Ela Está Bem Assim Colocada Tem Antena No Lugar Certinho Mas É Simplesmente Uma Antena Com Nuvens Atrás E Tem Outras Fotos Também Que São Simplesmente Isso E E Mais Nada Ela Se Pior Igual Melhor Então A gente Tem Que Pegar Esses Melhores Ver Esses Melhores Como Foi Feito E Tentar Aplicar Isso Também E Na Tentativa De Copiar Fotografia Mas Ir Tentando Evoluir Nisso Porque Senão A gente Vai Ficar Tentando A Vida Inteira Se A Gente Não Ter Essa Capacidade De Buscar Pesquisar Ler Sobre Todos Esses Assuntos Que Eu Falei A Gente Não Vai Crescer A Gente Vai Saber Fazer Apertar O Botão Ali Mais Nada E Não É Isso A Fotografia É Uma Linguagem E Para A Gente Poder Se Comunicar Através Da Nossa Linguagem A Gente Precisa Ter Domínio Sobre Os Componentes Dessa Linguagem Manipular Câmera Direito Em M De Preferência Porque É Muito Melhor Saber Compor Direito A Imagem Usar Esses Princípios Para Se Compor Ver Bem O Que Significa Esse Sujeito Que Trafando Esse Objeto Essas Coisas E O Que É Que Isso Serve Para Que Serve Uma Antena Parabólica E Tento Colocar Alguma Outra Coisa Junto Que 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 Faça Relação Com Essa Antena Parabólica Com Inseto Com Um Gatinho Com Uma Pessoa Com Tudo Que Tem Ali Dentro E Para A gente Conseguir Perceber Isso A gente Precisa Ter Essa Base Das Leituras Senão A gente Vai Ficar Tentando O Rezo Da Vida E A gente Não Vai Entender O Que É Uma Fotografia Boa Deixa Eu Ver Depois Eu Mas Precisa Ter Assim Um Pouco Mais De Alguma Outra Coisa Que Interligue Que Converse Com Ela Porque Senão Fica Simplesmente Antena Parabólica Ali A gente Pode Colocar No OLX Vendo Antena Parabólica As Pessoas Vão Olhar Antena Parabólica É Isso Mesmo Quero Comprar E Tudo Bem Mas Não É O Caso A Fotografia Do Jeito Que A Gente Tenta Fazer Aqui É Uma Forma De Comunicação Então É Importante Que A Gente Entenda Que A Comunicação Aqui Não É Por Palavras E Sim Por Elementos Visuais E A Gente Tem Que Tentar Fazer Com Que Esses Elementos Visuais Que A Gente Tá Vendo Da Imagem Ele Dentro De Uma Imagem Converse Com O Público E Faça Público Ficar Atraído Por Ela Aqui Também Da Maria Emília Parque Ecológico De Campinas Aqui Também A foto Ficou Bonita E Tudo Mas É Simplesmente Nessa Esse Parque Ecológico Tem Que Tentar Mudar Isso Sem Tentar Enquadrar Direito Aqui Mostra Essa Parte Grande Da Curva Aqui Que Provavelmente Foi Por Isso Que Ela Deixou Mas Não Precisava Ser Tão Grande Aqui Ela Podia Cortar Um Pouquinho Mais Aqui Porque Tem Nessa Parte Do Rio Tem Esses Reflexos Aqui Mas Tem Esses Galhos Todos Aqui Para Cima Que Poderia Aparecer Um Pouco Mais Assim Para Que Essa Linha Desse Horizonte Que Não Fique Tão Aqui Perto . Mas Está Bem A Foto Nessa Mas Também Se Você For Procurar Fotos Desse Parque Pode Ser Que Você Encontre Várias Fotos Desse Mesmo Local Aqui E Aí É Simplesmente Mais Uma Delas Edric Andrade Garça Branca Pequena E Também A Do Edric Já Ficou Mais Legal Também Aqui O Edric Já Faz As Fotos Com Mais Cuidado Aqui Assim E Encaixa Melhor Assim Não Corta As Asas Essa Daivó Estona Aqui Com Asinha Aberta Que Ficou Bonita As Duas Aqui Uma Olhando Para Cá Depois Outra Olhando Para Cá É Essa Do Edric Que Mostra Bem Essa Coisa Da Composição E Na Dele Deu Certo Aqui A Gente Vê Primeiro Esse A Gaivota Quase Aberta E Depois A Gente Vê Essa Aqui Olhando Para Cá Para Esquerda Só Que Ele Olhando Para Esquerda Aqui Já Tem A Traseira Da Outra Garça Deitada Aqui Que Já Está Olhando Para Esse Outro Lado E A Nossa Visão Já Fica Mais Preso Aqui Dentro Dessa Desse Centro Aqui Não Tem Essa Profundidade Dentro Da Imagem Mas A Gente Fica Vendo As Garças Sem Fugir Se Não Tem Essa Garça Olhando Para Cá A Gente Já Fugiria Para Cá E Já Não Veria Mais Tanto Para Esse Lado E Com Essa Olhando Para Cá Já Ajuda Bastante Então Essa Do Edric Ficou Boa Fotos Tá Bem Fotometrada Bem A Cor Tá Certinho Tudo Ficou Boa Fotografia Do Edric Da Elita Carneiro Aqui Também O Chafariz João Pessoa Aqui Também É Um Chafariz E Também Ele É Bem Comum Porque A Foto Do Chafariz Como A Elita Fez Aqui Ela Mostra O Chafariz E Só Mostra Esse Fundo Todo Mostra Essa Parte Debaixo Do Chafariz Que Não Tinha Muito A Ver Assim Porque Ele Está Meio Escuro Já Que É Os Tijolinhos Aqui Nessa Foto Aqui A Elita Poderia Ter Chego Mais Próximo Assim Talvez Deixado A Câmara Na Horizontal Também Mas Ele É Simplesmente Uma Foto Do Chafariz É E Como Tem Essas Agunhas Correndo Aqui Assim A Gente Chegando Mais Próximo E Não Tendo Essa Preocupação E Não Cortar Essas Beiradas Aqui Essas Duas Beiradas Aqui Do Do Esse Pocinho Que Fica E Pegar Esse Detalhe Do Chafariz Com Aguinha Que Talvez Ficasse Melhor É Desse Jeito Ele É Simplesmente A Foto De Um Chafariz Dentro De Um Bar Bar Não Se É Um Bar Isso Assim Num Restaurante Alguma Coisa Assim Mas Acaba Ficando Assim Dá Pra Ver Assim Que Foi Uma Foto Feita Rapidamente Essa É Da Elita Carneiro Aqui Também É Da Elita Carneiro Aqui É Uma Foto De Uma Escultura E Aqui Tá Bem A Foto Tá Certinho E Tudo Mostra Essa Escultura Toda Aqui Tem Muito O Que Falar Aqui É A Foto Da Escultura Que É De Um Artista Isso Que Foi Feito Por Um Artista Plástico E Como A Gente Vê O Trabalho De Um Outro Artista Plástico É Importante A Gente Ir Lá E Tentar Mudar Um Pouco Como Tinha Muita Curva Essa Obra Que Dá Pra Chegar Bem Próxima Dela Não Se Dá Até Pra Subir Nela Não Se Isso É De Concreto Mas Dava Pra Chegar Mais Perto E Pegar De Outros Anglos Assim Todas Essas Curvas Aqui Aqui Tá Simplesmente Aquela Foto Representando A Obra Dessa Pessoa Dentro De Um Parque Passo Das Artes Cabo Branco João Pessoa Então É Importante A Gente Tentar Mudar Essa Visão Do Artista Ali Então Distorcer Um Poco Essa Visão Daquele Artista Que Criou Essa Obra E Aqui Não Aqui É Uma Foto Turística Mostrando A obra De Outro Artista Dentro De Um Parque Em João Pessoa Tá Certinho A foto De Cor Fotometragem Tá Tudo Certinho Aqui Círculos De Fogo Essa Já Ficou Mais Legal Essa Já Ficou Mais Bonita Da Melita Carneira Que Ela Já Se Esforçou Mais Aqui Ficou Bem Mais Bonita Essa Foto Aqui Não Cortou Nada Das Chamas Um Detalhe Aqui Do Fogão Perigosíssimo Ainda Mas Ficou Bem Bacana Essa Fotografia Do Fogo Mostra Essas Curvas Do Fogo Aqui Já Ficou Um Pouco Melhor Do Que Simplesmente Mostrar A Obra Dos Outros Simplesmente Mostrar A Obra Dos Outros É Aquela Obra De Arte Da Pessoa Que Tá Lá Aqui Não Essa Foto Não Se Se É Um Bocal De Fogão Que 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 É Alguma Coisa Queimando Assim Que Já Não Tem Um Artista Aqui A Não Ser A Elita Carneiro E Aí Ficou Bacana Essa Foto Ficou Bem Certinho E Tudo E Bem Mais Interessante Do Que As Duas Anteriores Bem Bonita Essa Foto Da Elita Carneiro Círculos De Fogo Pois Se Ela Tiver Ela Conta Para A Gente Como Desse Local É Com Os Reflexos Aqui Quando Acontece Isso A Gente Precisa Ter Um Pouco De Paciência Assim A Fotometragem Está Corretíssima Aqui Porque Ele Fotometrou O Lado De Fora Aqui Que Está Perfeito Correto Deixou Escurecer Aqui Dentro Que Também Perfeito Correto Que Está Certinho Mas A Gente Tem Que Ter Paciência Para Alguma Coisa Acontecer Aqui Nesses Reflexos Porque Isso Aqui É Uma Obra De Um Arquiteto E Esse Arquiteto Queria Que Fosse Visto Desse Jeito E Isso É A Visão Do Arquiteto Então A Visão Nossa Aqui É Esperar Uma Criança Passar Correndo Alguém Ficar Parado Ali Olhando Para Janela E Aproveitar Esses Reflexos Que Não Seja Assim Simplesmente O Prédio Porque O Arquiteto Que Fez Isso Ele Também Coloca Aquele Elemento Pessoas Coisas Assim Ali Dentro Para Ele Ter Essa Proporção Então Nós Como Fotógrafo A gente Tem Que Também Ter A Paciência De Aparecer Alguma Coisa Ou Então Se Tiver Com Alguém Ali Assim Junto Vai Lá Fica Parado Olhando Apontando Para Um Lado Fazendo Qualquer Coisa Assim Que Ajuda Muito Assim A Quebrar Um Pouco A Monotonia Assim Dessa Construção A foto Ficou Certinha Essa Fotometragem Aqui Fora Ficou Que É Uma Coisa Correta A Fazer Mesmo A Proporção Aqui Está Cortado Certinho Entre As Duas Portas Está Tudo Certinho Aqui Assim Mas Tem Que Ter Ou Tem Que Experimentar Fazer Isso De Colocar Uma Pessoa Ali Junto Ou Se Tem Um Pombo Parado Aqui Com As As Abertas E Já Bem Melhor Também Tem Que Ver Se Dá Para Ver Porque Senão Essa Do Iranil Do Mendes Essa Aqui Também Do Iranil Do Mendes Aqui Ficou Legal Mas Aqui Tem Uma Rampo Aqui Que Vai Para Janela Que Eu Não Sei O Que É Isso Aqui E Aqui Tem Uma Janela E Aqui Tem Essa Parte Da Janela Que Que É O Final Dela Que Corta Um Pouco Esse Essa Grade Que Tem Aqui Nesse Caso Aqui Ele Poderia Ter Chego Um Pouquinho Mais Para Cá Assim Para Não Ter Esse Corte Que Assim Essa Quebra Aqui E Chegar Com A Câmbara Mais Para Baixo Aqui Nessa Rampa Que Talvez Para Ver Se Dava Mas Ficou Interessante A Foto Assim Mas Precisa Ver Bem O Angulo Que A Gente Está Fazendo As Vezes Não Se Preocupar Tanto Assim Com Os Reflexos E Não Cortar Um Pedaço Do Reflexo Essas Coisas Assim E Tentar Mudar Um Pouquinho Para A Também Aqui Está Certinho Tudo Na Fotometragem Foco Não Tem Nada Que Falar Assim É Só Da Composição Da Imagem Que Precisa Ter Um Pouco Mais De Paciência Um Pouco Mais De Mobilidade De Andar Virar Um Pouquinho A Câmara Deixar A Câmara Encostada Aqui Nessa Rampa Aqui Mais Com A Câmara Para Baixo Assim Para Ver Se Dá Um Angulo Melhor Tem Que Tentar Fazer Isso Silvia Valle Essa Aqui Ficou Bacana Essa Foto Que É Uma Estátua Provavelmente Uma Escultura Com Uma Luz Aqui Vindo Lateralmente Assim Que Dá Só Esse Contorno Da Escultura Ficou Bonita A Fotografia Tem Que Ver O Quanto Sobra Aqui Atrás E Ver O Quanto Tinha De Luz Aqui Não Sei Se Era Uma Fonte De Luz Aqui Aí Se Aparece Na Imagem Ia Da Flare E Aí Já Não Dava Mas Ficou Bacana A Foto Aqui Essa Parte De Trás Aqui Que Daí Tem Que Ver O Quanto Sobrava Que Pode Sobrar Menos Aqui Talvez Mas Também Tem Que Ver Se Não Tinha A Fonte De Luz Para Não Ter Um Flare Aqui Essa Da Silvia Valle Ficou Bonita Turística Total Ainda Tem A Neta Filha Sobrinha Alguma Coisa Aqui Fazendo Pose Tudo Essa Foto Tá Um Pouco Clara Ela Poderia Ser Um Pouco Mais Escura Mas Ela Tá Totalmente Turística Da Abigail Costa Tem Que Tentar Chegar Mais Próximo Ter Mais Paciência Ter Assim Mais Mobilidade Se Agachar Um Pouco Chegar Mais Dessa Vista Da Escada Aqui Vindo Mesmo Que Seja De Cima Que Dê Pra Ver Essa Curva Essas Coisas Todas Assim Ficou Bacana A foto Mas É Bem Foto Familiar Da Abigail Costa E Também Abigail Costa As Curvas Do Violão Aqui Já Ficou Mais Interessante Porque Aqui Já Colocou Um Violão No Meio Assim Já Tem Um Um Elemento Que Ele Igual Aos Elementos Que Tem Aqui Atrás Mas Ele É Um Elemento Diferente E Serve Para Esse Lugar Também Para Quem Toca Violão Aqui No Final Da Tarde No Poço Sol Aqui Num Lugar Bonito Que Eu Não Sei Se É Praia Tem Uma Água Aqui Atrás Não Dá Pra Ver Se É Rio Ou Se É Mar Mas Ficou Bem Mais Bonita Essa Foto Assim Ficou Um Pouquinho Menos Turística Do Que As Outras É Mas É Interessante A Gente Começar A Perceber Essas Coisas De Reflexo E Coisas Assim Que Tem Na Superfície Dessas Coisas Pra A Gente Vê Se Não Conseguimos Uma Foto Com Outros Elementos Refletidos Aqui No Violão Então De Uma Outra Forma E Também Tá Tá Boa Foto Aqui Da Abigail Costa Que Já Tá Melhor Dessas Dessas Que Ela Colocou E Tá Bonita Também Poderia Ficar Um Pouquinho Mais Escuro Só E Um Pouquinho Mais De Contraste Só Não Mais Nada Essa Do Yuri Santos Aqui Também Já Ficou Bacana A Foto Do Yuri Tem Aqui Também Velocidade Baixo Aqui Numa Rampa De Acesso Que Não Sei Aonde É Que Foi Isso Aqui 30 Segundos Já Fragma Bem Fechado E Tá Bonita A foto Né Assim Mas Tá Bem Simples Assim Porque É Simplesmente Mostra Essa Parte Aqui E Aí Essa Luz Azul Aqui Que Eu Não Sei O Onde Tem Essas Luzes É Bom A Gente Procurar Um Ângulo Melhor Assim Né As Vezes Atravessar A pista Ver Se A Gente Não Tem Um Outro Ângulo De Visão Que Faça Com Que A Gente Que Vai Ver Essa Fotografia Assim Consiga Entrar Ali Na Foto E Ver O Ambiente Tudo E Viajar Lá Por Dentro Né Assim Essa Parte Da Composição Da Fazer Mas É Importante Que A Gente Treine Leia Sobre Isso E Vá Treinando Essa Também É Do Yuri Santos Com Várias Curvas Essa Ficou Mais Bonita Aqui Né Que Tem A Areinha Aqui Com Vento Assim Que Fica Essas Curvinhas Curvas Da Nuvem Ficou Bonita Que Tem Uma Pessoa Que Lá Longe Tinha Uma Outra Acho Que Dele Que Também Tinha Gente Assim Que Acho Que Ele Postou Lá No Grupo Que Tinha Uma Pessoa Assim Aquela Ficou Mais Legal Que Essa Também Ficou Bacana A Foto Do Yuri Santos Também Essa Aqui Essas Plantas Aí As Que Tem Os Folhona Que Quando Nasce Fica Desse Jeito Assim Também Ficou Bacana A Foto É O Corte Que Ele Deu A Que Também Ficou Bonito Não Tem Nada Centralizado Tá Certinho E Todas Essas Linhas Que Fazem As Curvas Aqui Acaba Chegando Aqui Nesse Centro Aqui Inclusive Essa Aqui Ficou Bonita Certinho Sei Lá Talvez Um Pouco De Contraste Mas Em Moema Tem Aqui Também Ficou Bonita Assim A Foto Aqui Mas É Simplesmente Uma Foto Do Prédio De Baixo E Da Altura Dele Mesmo Da Altura Da Pessoa Muitas Vezes Esse Tipo De Foto Assim Às Vezes Precisa A Câmara Estar Bem Mais Próximo Do Chão Para Poder Pegar Um Pouco Mais Dessas Partes De Baixo Aqui Talvez Sustentação A Esse Prédio Que Poderia Ter Colocado Um Pouco Mais De Contraste Mas Está Bem A Foto Tem Essas Árvores Que A Compor A Cena Mas Tem Essa Curvatura Às Vezes De Repente Se Chegar Mais Próximo Daqui E Apontar Mais Para Cima Fazendo Com Que Essa Palmeira Não Ficasse Em Cima Do Prédio E De Repente Não I Aparecer Tanto Um Prédio Talvez Fosse Parecer Mais Uma Canaleta Alguma Coisa Assim Mas Ficou Bem Está Certinho Não Tem Muito O Que Falar Mas Precisa Também Nesse Caso Procurar Outros Ângulos Abaixar Mais Porque Às Vezes Não Dá Às Vezes Tem Que Ver A Idade Da Pessoa A Roupa Que Ela Está Usando Tem Coisas Assim Mas Quando É Fotógrafo Mesmo Sim Nossa Tem Que Se Ajoelhar No Chão Baixar Bem A Câmara E Tirar Uma Foto Não Se Preocupar Mas Depende Muito Da Ocasião É É Carlos Angle Edifício Com Design Vai Para Pininfarina Italiano Curvas Da Ferrari O Louco Um Prédio Gourmet Aqui Aqui Também Carlos Nesse Prédio Aqui Como Aqui Dava Para Pegar A Base Dele Que É Importante A Gente Deixar Essa Base Mostrando Aqui O Chão A Calçada Esse Jardim Porque Aqui Sobra Esse Céu E Aqui Essa Base Do Prédio É Cortado Assim Então Isso Deixa Essa Estrutura Assim Meio Que Flutuando No Ar Assim Então É Importante A Gente Pegar E Abaixar Deixar Abaixar Mais Também E Aqui Também Aparece Esse Prédio Aqui No Fundo Que Poderia Andar Um Pouquinho Mais Para Cá Para Ver Se Escondia Esse Prédio Atrás Desse Outro Prédio Aqui Para Que Não Tivesse Essa Interferência Entre Esses Dois Prédios Aqui Porque Esse Prédio Aqui É Bonito É Um Prédio De Marca Ainda Mais Essa Marca Pinin Farina Que Deve Se Cada Um Prédio Com Uma Marca Dessa Não É Baratinho Né Mas Nesse Caso Aqui Se Você Deveria Se Pegar E Tentar Esconder Esse Prédio Aqui Atrás Dele Não Sei Se Dava Mas É Importante Tentar Ainda Tem Esses Fios De Luz Que O Fio De Luz Não Tem Como Tirar Mas Esse Prédio Poderia Ter Escondido Atrás Acho Não Tenho Certeza Que Eu Não Sei Nem Onde É Esse Prédio Aí Né Essa É Do Carlos Zangler Fly Aqui Também Carlos Zangler Fly Arquitetura Com Curvas No Jardim Paulistano Designed By Rui Otak E Também Aqui Já É A Arquitetura Do Rui Otak Nessas Curvas Todas Reflexo Dos Vidros Essas Coisas Todas Mas É Importante A Gente Pegar E Tentar Fazer Um Detalhe Dele Aqui Assim Né E Nesse Detalhe Aqui Assim Também Aparece Um Outro Prédio Aqui Que Não Tem Nada A Ver Com Ele Assim Numa Outra Época Num Outro Estilo E Tudo Né Assim Então Dentro Das Curvas Aqui Eu Não Sei Se Isso Aqui É Uma Passarelinha Para Poder Andar Aqui Mas Poderia Ter Pego Algum Outro Essa Impressão Assim De Que Tô Em Outro Lugar Num Outro Grau Olha Assim Né Aqui Mostra Só Uma Parte Do Prédio Né Assim Do Detalhe Desse Prédio E Da Arquitetura E Do Rui Otaque Jardim Paulistano É Dinacoma Opa Aqui Dinacoma Já foi Lá E Já Chutou O Balde Que Pegou Só A Curva Mesmo Aqui No Branco E Preto Aqui Ah Tá É Uma Guitarra Ou Baixo Que Assim É Um Detalhe Do Do Corpo Do Da Guitarra Aqui O Bacana A Foto Aí Adina Também Assim Né Nessas Também Poderia Ter Algum Reflexozinho Aqui Assim Né Ou Alguma Coisa Assim Que Desse Aquele Né Uma Coisa De Mundo Aqui Colocar Um Bonequinho Aqui Né Alguma Coisa Assim Assim É Muito Simples Né Assim Mostra Bem Essa Curva Mas A Gente Não Consegue Adivinhar O Que É Sem Ver Essa Foto Aqui Poderia Ter Pego Alguma Parte Que A Gente Conseguisse Adivinhar O Que É Né Então Na Fotografia É Isso Também A Gente Faz Uma Fotografia E Quando É Esses Detalhes Assim Uma Coisa Que A Gente Inventa Ali Um Grafismo Essas Coisas Todas É Importante Que O Observador Consiga Assim De Alguma Forma Identificar Aquilo É Quando O Observador Consegue Identificar Ele Acaba Se Identificando Com A Foto Nossa É Isso Mesmo Né E Tudo Então É Importante Que A Fotografia É Que Converse Com As Pessoas É E Não O Título Descrição É O Título E Descrição São Importantes É Mas É Importante Que Não Tenha Né Assim Uma Explicação De Como É E O Que É A Foto É Importante Que A Pessoa Que Veja Consiga Identificar Consiga Entender Aquilo Quando Acontecer Isso A Gente Está Conseguindo Comunicar Visualmente Com O Público E É Isso Essa É Um Dos Objetivos Da Fotografia Que É Talvez O Principal Objetivo Essa É Do Marcelo Santos Aqui A Florzona Bonita Aqui Assim A flor Ficou Bem Bacana Bem Bonita Essa Foto Aqui Assim Né Né E E Não Tem Tem O que Falar Tem As Curvas Da Flor Aqui Bonita As Cores Bonitas E Tudo E Bem Interessante Aqui Do Marcelo Santos O Rui Vitorino Curvas Do Meu Rosto Opa Aí Sim Ficou Legal Aí Ficou As Curvas Do Rosto Com Olhar Bem Estatelado Assim Essa Ficou Interessante Aqui Também Ficou Bonita A Foto Do Rui Aqui Porque Nessa Parte Ia Ficar Escura Do Perfil Do Rosto Dele De Alguma Forma Ele Colocou Uma Parte Mais Clara Aqui Não Sei Se Foi Sorte Ou Não Acredito Que Não Mas Daí Ajudou A Dar Esse Contorno Do Rosto Dele Aqui Nessas Curvas Da Parte Ficou Bacana A Foto Do Rui Vitor E Um Bom Retrato Autorretrato Dele Bem Interessante Assim E Tá Bem Na Foto Também Bonita Fotografia E Acabou F5 Aqui Pra A Gente Acabou Mesmo Tomar Um Gol Vídeo É Então Essa Do Rui Vitor Dino Foi A Última Foto Ficou Interessante Aqui Vamos Ver Aqui O Que Vocês Já Escreveram Qualquer Dúvida E Vocês Me Falam Aqui Que Daí A Gente Já Tenta Consertar Aqui Deixa Eu Ver Yuri Santos Eu Sou City Digital Porque Consigo Muitos Livros Em PDF Eu Também Eu Nossa E Como Eu leio Em inglês Também Existe Esse Projeto Gutenberg Na Europa É Que Daí Eles Liberam Assim Milhões De Livros Ali Pra Baixar Grátis Então Só O Meu R4 Que Quebrou E Eu Não Consigo Ler Agora E O Digital É Bem Melhor Assim Pro Meu Olho Né Porque Como Ele Já É Iluminado Por Trás Então Não Tem Problema Já Enxergo Direitinho As Letras As Palavras Lá É Bem Mais Fácil Pra mim Willy Flat A Guerra É Um Lugar Onde Jovens Que Não Se É É A Lavagem Cerebral Que Se Faz Nas Pessoas É Pra Que Elas Se A Se Achem Heróis Heroínas Em Ir Lá E Matar O Outro Sem Saber Que É Pra Tomar Petróleo Tomar Terra Tomar As Riquezas Do Outro Mas Quem Manda Eles Pra Lá Manda Eles Como Se Eles Fossem Heróis A Mídia Também Replica Essa Fala Aqui Dos Heróis Isso É Uma Manipulação Da Massa Mesmo Yuri Diz Aqui É Engenharia Do Consentimento Manipulação De Massa Isso Mesmo Marcelo Santos Fotografia Agora Pouco Pois Acabei Esquecendo Durante Assim Ah Deve Ter Fotografado Agora Pouco Aqui Eu Não Lembro Mas Tava Bem A Foto Aqui Tá Teve Uma Tarde Bonita Com Marcelo Santos Que Tem Uma Luzinha Boa E Uma Flor Zinha Bacana No Próximo E Tudo Vitor Mateus Boa Noite De Portugal Boa Noite Tudo Bem Yuri Tem Livros De Estética E Composição Em PDF Grátis É Só Pesquisar No Groove Tem Muitos Você Procurar Livros De Estética PDF Grátis Aparecem Vários Assim Vai Baixando Um Ou Outro Vai Lendo Aos Poucos Vai Se Interando Sobre Esse Assunto Vocês Podem Ver Em Qualquer Faculdade Você Vai Ter Que Ler Muito Não Existe Uma Faculdade Que Não Leia Não Tem Nenhuma Que Você Não Precise Ler Nada Então Você Precisa Ler Porque É Importante Ler E Aprender Aquele Assunto Que Você Está Aprendendo E Aquilo Nosso Como É Fotografia Não É Simplesmente Livros De Fotografia Que A gente Tem Que Ler Muito Sobre Composição História Da Arte Estética Essas Mesmas Coisas Que Eu Repito Toda Hora Mas É Important Iori Também As suas Aulas Me Deixou Mais Crítico Em Relação As minhas Próprias Fotos Tira Várias Do Mesmo Lugar Com Angulos Diferentes Ando De um Lado Para o Outro Para cima Para baixo Até ver É isso Que tem Que fazer Tem que Gastar O seu Tempo Ali As Vezes Normalmente Pessoas Com Mais Idade É Importante Ter Uma roupa Mais Velha Que Consiga Que Não tenha Problema Em se Ajoelhar No Chão Deitar No Chão Até Sim E Tomar Cuidado Também Para não Se Machucar Mas Que Consiga Fazer Esse Movimento Todo Sim Mudar De Angulo Tirar Uma Aqui Tira Outra Ali E Não Achar Que O Angulo Que Eu Estou Olhando É O Melhor E Tira Aquela Foto E Acabou É É Bom Mudar E Ir Porque Dessa Forma Você Vai Se Instruindo Visualmente Assim Vai Vendo O Seu Trabalho E Vai Vendo Seus Erros Também E Os Acertos Também E Deixa Os Erros Para Lá E Vai Aprendendo Com Os Acertos E Erros Também Tem Que Aprender Com Eles Também É Para Não Errar Daquele Jeito De Novo Mas Vai Fazendo Isso É Que A Gente Vai Melhorando O Nosso Ponto De Vista E Aí Vai Com Essa Prática Constante A Gente Já Vai Tendo Esse Ponto De Visão Assim Mas Sei lá Talvez Completa Assim Que A Gente Consegue Já Num Trabalho E Lá E Fazer Pegar Os Ângulos Melhores Sempre Tem Que Mudar Um Pouco Não Tem Fotógrafo Que Não Faça Isso Sebastião Salgado Tem Sei lá Uns 70 Anos De Fotografia E Faz Isso Sempre Mesmo Velhinho E É O Que A Gente Tem Que Fazer Também O Yuri Também Pensando O Problema É Quando Tem Coisas Rápidas Aí Não Dá Para Ficar Pensando Muito É Esse Quando Tem Coisas Que Acontecem Muito Rapidamente A Gente Tem Que A A Que A Que A Com Tica Que A Gente Tem E Enquadrar Vira Para Cá Tenta Outro Angulo Quando Acontece Essas Coisas Muito Rápidas A Gente Já Tá Muito Melhor Preparado É Para Conseguir Fotografar E Enquadrar Melhor Assim Uma Coisa Que Vai Acontecer Muito Rapidamente Assim Uma Vez Só É Assim Tipo Um Passarinho Passar Perto Da Lua Essas Coisas Assim Né E Talvez Alguma Outra Coisa Também Que Seja Pessoas Passando Um Barco Passando Né Então Com Essa Prática É A Gente Já Tem Mais Segurança E Enquadrar Direitinho Isso De Uma Forma Rápida Né Iraneu Domingues Diz Que É Um Corrimão Aqui Vamos Ver Qual É O Corrimão Iraneu Mendes Qual Era A Foto Ah Tá Aqui Provavelmente Não Essa Ah Tá Aqui O Corrimão Né Do Negócio Aqui É Tem Que Tentar Procurar Um Angulo Assim Perto De Corrimão Assim Às Vezes Acaba Ficando Melhor Mas Tem Que Tentar Assim Né Tem Que Ir Lá E Buscar Um Angulo Diferente Talvez Elita Carneiro Aqui A foto De Círculos De Fogo Eu Fiz Com Barbante Embebido Em Álcool Fiz Umas Espirais No Chão Do Quinto Isso Aí Agora Ficou Né Essa Ficou Bem Bonita Aquela Foto Da Elita Carneiro Aqui Do Foguinho Aqui No Chão Aqui Quase Tocou Fogo Bacana Mes Aí Teve Um Trabalho E Tudo Seu E Bem Legal Assim Foi Uma Obra Sua Daí Deixa Eu Vitor Mateus Olá Professor Se Possível Ajudar É O Seguinte Na Minha Câmara Quando Vejo Quando Olho Pelo Visor Vejo Um Pequeno Cabelinho Não Fica Na Foto Mas Atrapalha Um Pouco Tem Pouco Esse Cabelinho Né O Vitor Mateus Ele Você Tira A Lente Da Sua Câmara Se Você Olhar Acima Do Espelho Assim Ele Tem Um Vidro Despolido Ali Então Esse Pelinho Pode Estar Grudado Ali Nessa Parte Do Vidro Despolido Aqui Quer Ver Deixa Eu Ver Se Aqui Aqui Nenhuma Aqui Não Tem Nenhuma Aqui Com Uma Câmara Cente Que DSLR Corpo Que Não Esse Pelinho Não Tá No Sensor Aqui Assim Se Você Pegar Na Câmara Se Tira A Lente Vai Ter O Espelho Aqui Aqui Dá Pra Ver Que O Espelho Tá Projetando Uma Imagem Clara Que É Em Cima Aqui Se Você Olhar Por Baixo Assim Né Você Vai Ver Que Tem Um Vidro Aqui Bem Despolido É Um Vidro Opaco E Provavelmente Né Esse Pelinho Tá Aqui Então Normalmente Se Você Tá Vendo Esse Pelinho Em Foco Né Porque Você Tá Vendo Ele Provavelmente Ele Tá Aqui Então Você Tira A Lente E Dá Uma Olhada Mas Pra Tirar Isso É Bom Você Ir Com Um Pincel Que Não Solte Pelo Esteja Bem Limpinho Também Assim Que Não Solte Nenhum Outro Grão Ali Né Porque Senão Você Vai Tirar O Cabelinho Enche De Pó E Não Muda Nada Mas É Muito Provável Que Ele Esteja Em Cima Aqui Nesse Vírus Despolido Acima Do Espelho Aqui Dá Uma Olhada Que Provavelmente Tá Lá Tem Poucos Disparos Mesmo Mais De Dez Mil É Pouquinho Ainda Marice Angel Tchau Mestre City Já Vou Gostei Muito De Seus Ensinamentos Vou Tentar Isso Aí Marice Tenta Melhor A Mesmo Tenta Ousar Um Pouco Mais Como Você Fez Naquela Foto Da Parede Iranildo Mendes Obrigado Pelo Ensinamento Só Me Tem Que Cantar De Iuri Santos Diz Que Naquela Linha Azul Foi Um Ônibus Mesmo Que Já Tava Na Pista E Tirando Fina Dele Isso Aí Cuidado Com Os Busão Carlos Mota Não Tinha Como Esconder O Prédio Do Lado Da Próxima Tem Que Colocar A Base Do Prédio Principal Assim E Às Vezes Não Dá Para Esconder Aquele Prédio De Um Jeito Talvez Chegando Mais Próximo E Tudo Dá Uma Tentada Lá Carlos Mota Arquitetura Do Prédio Do Otá Que É Muito Complexa E As Duas Curvas É Realmente Nossa É Um Prédio Do Arquiteto Assim São Coisas Bonitas Né Assim E Às Vezes É Difícil Mesmo As Curvas Integram O Mesmo Edifício Quando Tentei Buscar Outros Anos Foi Às Vezes Quando Você Vai Tentar Lá Aí Vem Segurança E Te Expulsa É Dinacoma Não Tei Do Que É Isso Daí Vamos Tentando Aí Rui Vitorino Obrigado Biologia Opa Isso Ficou Bacana Seu Retrato Ali Rui Tá Bem Legal Uma Softbox De Lado De 90 Graus E A Luz Vazou Na Parede Para Outro Lado Ficou Bonita A Foto Ficou Bem Bem Feitinho E Tudo Marcelo Santos Cuidado Para Não Passar O Dedo É Não Passe Mesmo O Dedo Lá Tem Que Com Pincel Bem Limpinho Lá Se Encostar O Dedo Também Suja Ali Com Essa Gordura Que Tem Nas Nossas Digitais Yuri Santos Diz Aqui Eu Já Cheguei A Correr Atrás Para Conseguir Antecipar Para Conseguir Tirar Ou Tem Que Tentar Fazer Isso É Que A Fotografia É Essa Coisa Dessa Comunicação Visual A Gente Tem Que Tentar Sair Dessa Fotografia De Registro Que A Gente Faz Assim Registro Familiar Registro Do Que Eu Estou Vendo Essas Coisas Sair Dessa Parte De Registro E Tentar Entrar Na Comunicação Visual Tentar Entrar Nessa Parte Artística Da Fotografia Para A Conseguir Fazer Algum Tipo De Composição De Uma Coisa Simples Comum Assim Que Fique Bem Mais Bonito Assim Que Ajuda A Gente A Melhorar As Nossas Fotografias É Isso Que A Gente Tem Que Fazer Mesmo Então Acho Que É Isso Daí Né Gente Deixa Eu Ver Que A Gente Já Falou Aqui Estou Falando Aqui Já Uma Hora E E Acho Que O Próximo Tema Aqui Das Nossas Fotografias Vai Ser A Textura Mesmo Aqui Eu Acho Que É Fotos De Textura É Quem Quiser Fazer Uma Doação Para Escola Aqui Também Puder Fazer Que Tem A Chave Do Pix Que É O Sit Com Sam Arroba De Mail Ponto Com Né Ou Então Na Caixa Econômica Aqui Que Eu Já Coloquei Aí O Número E Tudo E No Banco Do Brasil Também Para Quem Quiser Pode Ajudar A Gente Que Dá Uma Grande Força Principalmente Agora Nessas Crises Gigantesca Bom Gente Então É Isso Daí Na Semana Que Vem No Domingo Que Vem Fotos De Textura Então Tentem Caprichar Na Textura Aqui As Coisas É Uma Foto Bem Mais Fácil De Fazer Porque Em Qualquer Lugar Da Sua Casa Vai Ter Textura Qualquer Lugar Sem Precisar Sair De Casa Sem Nada Assim Tem Essas Texturas E Aí O Negócio É Tentar E Fazer A Foto E Tentem Principalmente É Sair Né Desse Do Comum Ali Assim Né Daquele Do Registro Simplesmente Tentem Fazer Uma Fotografia Né Que Faça Uma Comunicação Com Quem Vai Ver A Foto Que Ajuda Muito Vocês A A Aprenderem Isso Depende Do Esforço De Vocês Né E É Bom Que Pra Vocês Mesmo Né Que Daí A Foto É De Vocês Meu Que Vai Melhorar Bom Gente Então É Isso Daí Semana Que Vem A Gente Volta E Continuem Na Quarentena Quem Puder Ainda Porque Já Já Está Aqui Em São Paulo Já Liberou Com Simplesmente Tudo É Mas Ainda Está Perigoso Por Caio Dessa Variante Delta E Nossa Nova Amor Aí Né Bom Gente Então É Isso Valeu Obrigado Pela Presença De Vocês Semana Que Vem Post Fotografias De Textura